Bem, parabéns! Como você está se sentindo depois da vitória? Parabéns! Como você está se sentindo depois da vitória? Bom, estou muito feliz. Estava vindo de derrota contra Norma. Então, ter pego essa luta duas semanas antes, eu estou muito feliz. Estou muito feliz de vindo de uma luta contra Norma, mas, por ter chegado a essa luta duas semanas atrás, eu estou muito feliz. Você estava confiante quando foi para a decisão, quando eles começaram a ler os resultados? Você estava confiante quando foi para a decisão? Naquela hora, confiante da vitória? Estava muito confiante. Eu sabia que no primeiro round poderia ter sido para qualquer uma, mas no segundo e terceiro eu consegui impor meu jogo, então eu estava confiante, sim. Estava muito confiante. Eu sabia que no primeiro round eu poderia ter ido de qualquer maneira, mas eu pensava que no primeiro, no segundo e no terceiro round, eu sabia que eu estava capaz de impor o meu ritmo no meu jogo e eu estava muito confiante. Quais são os pensamentos geralmente sobre a sua performance? Pensamentos geralmente sobre o seu desempenho de começo ao fim? Bom, no primeiro round eu dei uma perdidinha, porque ela ficava me agarrando bastante. Mas aí no intervalo do segundo round, o meu mestre Paraná falou, Carol, não clincha tanto, gira quando ela for te agarrar. Eu consegui fazer isso no segundo e no terceiro, então eu fiquei bem mais confiante e consegui ser mais agressiva. Um... 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 O que você esperava dela, ou você esperava tudo o que você viu? Eu esperava tudo mesmo. Já imaginava que ela poderia fazer um jogo de grade quando eu começasse a ser mais agressiva, e foi justamente o que aconteceu. Eu esperava tudo que aconteceu. Eu pensava que ela ia ir, basicamente, para a defesa cada vez que eu comecei a ficar mais agressiva, e eu disse exatamente o que aconteceu. E quais são os próximos passos? Quando você quer voltar lá? Você tem um oponente na cabeça ou um lugar que você gostaria de encontrar? E agora, os próximos passos? Algum oponente na cabeça? Uma data? Um lugar? Bom, eu quero muito lutar no UFC no Brasil, que vai rolar em novembro. Ganhei Diana, que está em sexto lugar. Quero umas meninas que estejam mais na frente. Vi que a Raquel pode... Tem a Raquel, tem a Kathleen, tem a Holly Holm. Então, eu quero uma dessas meninas aí, e quem sabe, ser em São Paulo, no UFC Brasil. Eu realmente quero lutar no Brasil em novembro. Seria ótimo lutar lá. Também, eu só... Eu tenho a Diana, que é a número 6. Então, eu pensei, talvez, Raquel, eu vejo que Raquel está lá. Também, Holly Holm, Kathleen, eu não sei. Eu quero dizer, alguém que está em cima do meu ranking. Você sabe, parece que há algumas perguntas sobre o futuro da divisão feminina. Tem algum desejo... Eu quero dizer, você acredita que essa divisão vai ficar aqui por longo prazo? E se não, você tem alguma inclinação para fazer o bantamweight? Você pode fazer o bantamweight? Tem algumas dúvidas em relação à pena feminina, a divisão em si. Ficam umas dúvidas no ar. Você acha que isso poderia... A gente não sabe exatamente o que vai acontecer com a divisão ao longo do tempo. Você acha que se, digamos, acontecesse alguma coisa com a divisão, ou ficasse um pouco, encarecesse de gente para lutar, você conseguiria fazer galo, de repente? Sim, eu sou originalmente do peso galo, né? Mas como essa luta foi muito em cima, faltando duas semanas, a gente colocou... Meu empresário falou para ser na categoria peso pena. Inclusive, eu vi que vai ter mais uma luta no peso pena em Paris. Então, se continuar com a categoria peso pena, pra mim é muito bom, porque eu quero ser campeã dupla, quero continuar no peso galo e na meia meia. Então, tomara que continue a categoria. Eu acho que, sim, eu não vou problema. Eu era originalmente abandoni em mim, mas quando essa fight veio e tive a oportunidade, a manager falou pra mim e disse que era o que era muito feita. Mas eu sei que... Eu acho que... Isso vai ter muito tempo em Paris e eu acho que as longas as esses fights keep going, por que não tente ser um campeão? Eu quero que tenha um campeão de oportunidade de ambos. Mano, eu vou ter um campeão. Parabéns para Vitória.